Olá pessoal, João Gomes do canal da Minhoca. No vídeo de hoje eu vou falar para você qual o melhor negócio, vender uns ou vender minhoca. Eu fiz questão de fazer esse vídeo porque nos comentários, às vezes nos nossos grupos de criadores, as pessoas geralmente debatem o que é melhor para ganhar dinheiro e o que não é melhor para ganhar dinheiro. E aí sempre é essa discussão. E antes de responder para você, eu queria que você fizesse um likezinho para a gente, fizesse um comentário no final do vídeo, compartilhasse esse conteúdo, porque você não faz ideia como é importante para a gente que produz esse conteúdo, ter esse reconhecimento daqueles que nos seguem, daqueles que são inscritos no nosso canal e que dividem com a gente esses comentários, se gostou, se não gostou, se sugere algum vídeo, isso é muito bacana. Mas vamos lá, eu quero responder para você que não existe uma resposta específica para dar sobre o que é melhor. Você é criar minhocas, você é vender minhocas ou você é vender humus? Por que eu diria isso para você? Porque vai depender, na verdade, do contexto que você vive, do seu entorno, da sua região, da sua cidade ou do seu bairro, do município que você tem a sua criação de minhocas. Quem vai te dar essa resposta é a realidade desse entorno. Claro que você vai vender para todo o Brasil, você não tem limitação diária, mas aquilo que vai lhe dar sustentação do negócio de imediato, principalmente para quem está começando, que precisa de imediato ter esse retorno, ou a curto prazo ter esse retorno do investimento, isso vai dar muita satisfação e dar segurança para que você mantenha firme no seu negócio. Mas para dar esse tipo de resposta, é claro que vai precisar de fazer um reconhecimento diária. Você vai ter que ter uma clareza se esse local onde você está inserido no seu minhocário é uma região, por exemplo, de pesca, né? Se tem muitos pesca-pag, rios, lagos, lagoas, onde as pessoas têm o hábito, têm a cultura de fazer pescarias nessa região. Ou que se as pessoas costumam ver, fazer viagens para poder fazer as pescarias. Então, se nessa pesquisa, nessa leitura que você fez dessa tua região, você conseguiu essa resposta, claro que o teu negócio será vender minhocas, né? Você pode vender um húmus também, claro, não tenho dúvida disso, mas qual é dessas respostas que vai ter mais força? Então, se for vender minhocas, eu tenho dúvida que você vai focar na reprodução, na engorda das suas minhocas, né? Agora, se você não tem essas respostas, vê que não tem nenhuma característica dessas que eu citei para você. E no lugar de tudo isso, foi uma região onde as pessoas dão um baita valor ao paisagismo, à jardinagem, né? As donas de casa produzem plantas e revendem essas plantas, seja em ambientes públicos, como feira livres, em mercados municipais que tem, né? E alguns ambientes prontos para comercialização, você, claro, que vai fazer essa leitura e ter certeza que esse mercado é um mercado que favorece a sua criação de minhocas voltado para a produção de húmus. Então, você faz essa pesquisa, verifica se a tendência de consumo é voltado para a venda de húmus, você vai visitar os comércios dessa redondeza que você trabalha, você cria suas minhocas e vai verificar se nesse local já existe alguma coisa similar, alguma coisa parecida, dentro desse segmento de adubos naturais, né? Que favoreçam você entrar no mercado e, de repente, colocar o seu produto, né? De repente, esse pequeno empresário, esse empresário do supermercado, dono de produto agro, está trazendo esse produto de outro centro, né? De outro estado e vendendo dentro da sua região. Então, você sabendo disso, você vai chegar de forma antecipada e vai fazer essa identificação e saber quantas pessoas tem ali que pode ser o seu futuro cliente para estar comprando o seu húmus. Então, para você ter essa resposta, você vai precisar efetivamente sair por aí e fazer uma pesquisa de mercado para poder saber que ênfase você vai dar na sua criação de minhocas, né? Então, não tem nenhuma dificuldade, não é nada de bicho de sete cabeças para você ter essa resposta, para você se fortalecer de imediato com a sua atividade de criação de minhocas. Então, está aí a resposta. Eu vou criar minhocas para revenda de minhocas, engorda de minhocas ou é para vender um húmus? A resposta está na sua pesquisa, está na sua leitura, que você vai fazer dentro das suas imediações, na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, para você ter essa resposta e dar ênfase ao seu negócio. Aí sim, você vai estar por dentro e começar de pé direito dentro da sua atividade. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido de validade positiva para você. E aí, por isso, agora eu quero que você comente aí, faça comentários aí no nosso... Aí no nosso... Nosso que é, Cássio? Recalda, like, desce. Pronto, aí, ó. Cássio está me ajudando aqui. Dê o like, se inscreva e manda os seus comentários aí. Alguma dúvida que tiver que o João vai estar respondendo para vocês aqui no canal, nesse vídeo, ou também no nosso quadro, lá, que é o nosso programa, João Responde, vai estar dando essa resposta para vocês, sempre de forma direcionada e de forma muito especial. Bom, gratidão pelo carinho, gratidão pela atenção. Qualquer coisa, estamos aqui, junto com você, na minha cultura. Falou? Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.